Divisão, ele fala, nós não falamos que ele é o príncipe da paz, a palavra saída já conversava assim, que virá o príncipe da paz, ele que vai promover a unidade, o perdão, vai levar a terra todo o mundo de divisão. Estranho, né? Jesus falava, vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu consigo vim trazer divisão, e é verdade, irmãos, a presença de Jesus acaba gerando divisões. Sim, sabe por quê? Porque quando uma pessoa opta por Jesus, quando Jesus passa a transformar a vida de um homem a vida de uma mulher, a modelar a vida dessa pessoa, a dar um conteúdo, a dar um formato, a dar um novo jeito de ser para essa pessoa, ela se torna diferente das outras pessoas. Entenderam por quê? Essa pessoa não frequenta os mesmos lugares que todo mundo frequenta, não gosta das mesmas coisas que todo mundo gosta e que o mundo acha normal, ela não acha tudo normal, ela não tem qualquer tipo de relacionamento, como o mundo fala que dá e pode ter qualquer tipo de relacionamento. Essa pessoa passa a ter um novo padrão de vida, cujo modelo e referencial é ele, somente ele. Não são os amiguinhos, não é a família, não são pessoas que aparecem nos YouTubes da vida, nas redes sociais, nada disso. É Jesus. A pessoa passa a ter um estilo de vida a partir de Jesus e totalmente influenciado por Jesus. Quem vive nesse tempo acaba até afastando outras pessoas que não temem em Jesus aí. Entenderam? Isso já estava acontecendo, na verdade, quando subiu essa passagem no Evangelho, no tempo histórico, em que ela foi escrita. Na comunidade de São Lucas já está acontecendo esse tipo de coisas. Por isso que no final, São Lucas colocou o pai contra o filho, o filho contra a igreja, o filho contra o pai, depois a mãe contra a filha, a filha, porque já estava acontecendo esse tipo de coisa no início do cristianismo, no início da nossa igreja. Na sua família, que é um exemplo que nunca se coloca aqui, já estava acontecendo assim. Às vezes um pai, que é uma raça, homem, já conheceu Jesus, se converteu a Jesus. A família era uma família pagã, totalmente utanizada, totalmente voltada para a terra, para os costumes do mundo. Daí o homem da casa, o pai, conheceu Jesus, se converteu a Jesus, se entregou a Jesus. Jesus começou a formar o estilo de vida daquele pai, daquele homem. Houve indivisão daquela família. Entenderam-se ou não? Porque a esposa ainda era pagã. Os filhos ainda não se entregaram a Jesus, não conheceram Jesus. Eram filhos pagãos ainda. Só um da casa que não ia se convertido. E Jesus mudou a vida desse só um da casa, de verdade. Esse pai, depois aqui, da mãe, da filha, da sogra, da filha. Entendendo bem o porquê? E é isso que é verdade. Quem quer ser agradável a todo mundo, não dá para ser cristão. Quem quer ser amiguinho de todo mundo, não dá para ser cristão. O cristão não funciona esse jeito. A vida cristã não é assim. O cristão é um tipo de gente que só quer agradar a Cristo. O cristão é um tipo de gente cuja meta diária da vida é imitar Jesus Cristo. É ser um outro Cristo aqui na Terra. Cristo não foi aceito por todo mundo. Não foi, gente. E ainda não é. Então, o cristão não será aceito por todo mundo e a começar da própria família. Quem quer ser cristão não vai ser uma pessoa simpática para todo mundo, não. Vai gerar divisão. Deu para entender ou não? Então, vou voltar para o lance. Tem muita gente que é reparo. Tem muito católico que quer agradar todo mundo. Quer ser simpático com todo mundo. Então, não vai ser cristão. Nós não seremos cristão de verdade. Se nós que dissermos vivermos esse jeito aqui na Terra. Porque não é assim que passou. A primeira leitura mostrou Jeremias. Jeremias optou por Deus. Se entregou a Deus. É Deus que conduziu a vida daquele homem. Foi até perseguido. Foi até preso. Vocês ouviram ou não? Vocês ouviram? E Jesus, fidelíssimo ao pai essencial. Todos nós devemos ser. Infelizmente não somos. Mas devemos mudar isso aí. O que fizeram com Ele? Então, se nós somos cristãos de verdade. Se Cristo formais a nossa vida de verdade mesmo. Se Cristo formar. Formar o seu ser mulher, meu irmão. O seu ser homem, meu irmão. Divisões vão acontecer. Afastamentos vão acontecer. Conheço que eu falei de outras vezes que essa temática se levantou. E vou voltar a falar. Porque gosto de lembrar disso. E é iluminador. Conheço pessoas que quando começaram a viver uma vida de Deus de verdade. Uma vida de igreja direitinho. Uma vida de Jesus direito. Pessoas que convidavam as pessoas dos meus para festinhas. Não combinam mais. As séries das festivas não combinam mais. A pessoa muda o jeito dela sempre. O jeito dela é o que mesmo. Ela não tem as mesmas amizades e sempre. Muda o estilo e a qualidade da vida espiritual e evangélica da pessoa. Igreja, entenderam sim ou não? Espero que você não queira ser um que brilho. Um cristão que é um cristão falsificado. Um cristão incoerente. Não é cristão, na verdade. Que queira viver aí simpaticinho com todo mundo. Não serve. Não serve. Na igreja de Jesus Cristo. No relacionamento a mim com Jesus Cristo. Não. Amém? Creio em Deus Pai. Amém. Amém. Amém.